E aí, tranquilo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo Bom, se você tem um aparelho da marca Samsung, Motorola, LG, Xiaomi, não interessa a marca mas porém ele está com pequena lentidão e travamentos e você já não sabe mais o que fazer nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês três coisas muito úteis que você pode estar fazendo no seu smartphone Android, seja ele de qualquer marca e você pode estar deixando ele muito, mas muito rápido mesmo Pessoal, antes disso tudo eu quero agradecer a todos vocês Essa semana a gente conseguiu atingir a meta de meio milhão de inscritos Cara, vocês sabem o que é isso? Foi um sonho realizado e eu devo isso primeiramente a Deus que sempre tem me ajudado, me dado força e é claro também a todos vocês que são meus inscritos Se você é um novo inscrito, muito obrigado por você ter se inscrevido no meu canal ter me dado esse voto de confiança, aqui você vai encontrar muito, mas muito conteúdo bacana E se você já é um inscrito aí bem antigo, cara, que se inscreveu no meu canal há seis anos atrás de estar comigo até hoje, muito obrigado por essa confiança, ter andado comigo todo esse tempo muito obrigado mesmo E eu peço que vocês comentem aqui embaixo, pessoal Se você é um novo inscrito, comente aqui embaixo Eu sou um novo inscrito, acabei de me inscrever por esses dias E se você também já é um inscrito bem recorrente, bem antigo que se inscreveu há seis anos atrás, lá em 2014, 2015, quando eu iniciei o meu canal Comente aqui embaixo também, vou estar lendo todos os comentários Vou estar dando coraçãozinho para todo mundo E o melhor comentário, vou estar trazendo no próximo vídeo, dando salve para vocês, tá bom? Então, comente aqui embaixo, comente, comente aqui embaixo A gente vai estar agradecendo demais Muito obrigado, galera Agradeço a todos vocês mesmo pelo meio milhão de inscritos Estamos agora praticamente com quase meio milhão e alguns quebrados aí Muito obrigado, pessoal Obrigado de coração a todos vocês, tá bom? Então vamos lá, então, agora começar a nossa dica para vocês Muito bem, meus amigos, já estou aqui de volta E agora eu vou estar mostrando para vocês o procedimento que vocês podem estar fazendo no seu smartphone Android Que vai deixar ele bem mais rápido Já estou com o meu smartphone aqui em mãos Vou estar mostrando para vocês os três procedimentos muito fáceis e muito simples Vamos lá, pessoal, é o seguinte Só que mais antes, para aí, para aí Pessoal, olha aqui, bem pertinho aqui de mim Vai bem embaixo aí, pessoal Aí embaixo aí, ó E clique nesse like, tá bom? Deixa o like Vamos colocar uma meta aqui de mil likes nesse vídeo, tá? Você é novo inscrito? É inscrito bem antigo? Clica aqui embaixo, aqui embaixo aqui E deixa o seu like Beleza? Fechado? Então vamos lá agora para o procedimento Pessoal, para você deixar seu smartphone bem mais rápido É muito simples Você vai precisar de um pequeno arquivo APK Para poder fazer algumas mudanças na memória interna Fique tranquilo Não vai danificar nada Apenas vai liberar e melhorar o processamento e a velocidade do seu Android, tá? Link do APK aqui embaixo na descrição e na aba de comentário fixado, ok? Pessoal, vamos lá Você baixou O smartphone meu já está aí na tela Vou estar mostrando para vocês E aí, pessoal Vocês podem notar que quando você abrir aqui o pequeno arquivo APK Que já tiver feito a instalação Você vai notar que tem três botões aí em cima O que você vai fazer, pessoal? Aqui tem o botão de aceleração O botão de memória E o botão de resfriamento de processador Primeira coisa que você vai fazer, pessoal É clicar aqui no resfriamento Você vai dar um clique aqui em cima Vai aguardar alguns segundos Ele está verificando o estado do processador Para ver como é que está o seu processador No meu caso, a temperatura do meu smartphone está ideal em 37% Se o seu estiver acima disso Você vai ter que dar uma melhorada aí, ok? Em seguida, pessoal Você vai clicar aqui em memória Você vai dar um clique Vai aguardar aqui, pessoal E fazer o análise Em seguida, você vai notar que eu posso liberar aqui, pessoal 4.59, tá? Pessoal, muito top Isso aqui é muito útil Para você poder estar liberando memória RAM E melhorar a velocidade do seu smartphone Android Vamos lá, então Você vai clicar aqui em limpar Aguarda alguns pequenos segundos Vamos aguardar que ele faz aqui A liberação da memória RAM Para você ter mais processamento Da hora que você jogar a sua gameplay E também na hora que você está abrindo aqui As suas redes sociais Está abrindo aí a câmera A foto Cara, tudo que você for fazer Precisa de um próprio acessamento Vamos aguardar aqui, então Quando eu terminar o procedimento Vou estar voltando aqui Mostrando para vocês Que às vezes pode demorar um pouquinho, ok? Olha só, pessoal Ele já terminou de fazer aqui Varredura e em seguida E em seguida você vai precisar marcar todas essas caixinhas aqui embaixo Preste bastante atenção Você vai marcar todas essas caixinhas Vai clicar aqui em ok Vamos subir mais um pouquinho Arquivo duplicado Você vai marcar também Clica aqui em ok E em seguida, pessoal Você marca todas as caixinhas Marcou todas as caixinhas O que você vai fazer? Vai clicar nesse botão aí embaixo De limpar Vai dar um clique aqui em cima Aguarda alguns segundos Que agora ele vai começar a fazer a limpeza Da sua memória Para você ter mais espaço E mais processamento liberado Vamos aguardar aqui Então já estamos aqui em 14% Quando terminar de fazer a limpeza Eu volto para não poder Estar mostrando para vocês O nosso último procedimento Que é a aceleração Do seu smartphone Android Muito bem, pessoal Aqui ele já terminou de fazer aqui Toda a limpeza da memória Quando terminar ele vai voltar Para essa tela inicial Que você está vendo aí Chegou nessa tela inicial Agora nós vamos acelerar o nosso celular Para ele poder ficar bem mais rápido Você vai clicar simplesmente Nesse botão aqui de acelerar Nesse botão verde Clicou em acelerar Vamos aguardar alguns segundos Ele vai te mostrar outros caixinhas Que você precisa marcar também Processos em execução São aqueles aplicativos Que estão rodando em segundo plano Provocando lentidão e travamentos Aplicações recentes Você vai marcar Vai marcar também aqui Aplicações raramente usadas E vai também marcar A última opção Chamada aplicações não utilizadas Clicou Marcou essas caixinhas Você vai clicar aqui Em otimizar Clicou em otimizar Vamos aguardar aqui Então ele chegar a 100% De otimização Do processador E da memória RAM Do seu smartphone Vamos aguardar que terminar Quando acabar A gente volta Para mostrar para vocês A velocidade que ficou O meu smartphone Android Olha só pessoal Ele já terminou de fazer Toda a otimização Quando ele terminar Automaticamente Ele vai vir para a tela inicial Do seu smartphone E você vai notar pessoal Olha só Que vai ficar muito mais Muito rápido Cara realmente Esse app aqui É sensacional Gostou desse vídeo Pessoal Vai aí embaixo E clica aí Nesse like agora E outra coisa pessoal Clica também Nesse botãozinho Aqui embaixo De compartilhar Você pega esse vídeo E clica e compartilha Pessoal Lá no clube da sua família No clube de Free Fire Dos seus amigos E ajude ele também A otimizar o smartphone dele Deixar bem rápido Cara Muito obrigado Por você ter assistido O vídeo até aqui Muito obrigado Pelos 500 mil inscritos Cara Muito obrigado Deus Muito obrigado A você Que é inscrito No meu canal Cara Muito obrigado Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu